A UFSM promove a palestra Da semi-estagnação à depressão de 2011 a 2015 com José Luiz Oreiro, organizador do livro A teoria econômica na obra de Bresser Pereira publicado pela editora UFSM A palestra acontece no dia 6 de maio no auditório do prédio 74C às 10 horas, aberta ao público em geral